Eu e minha família queremos justiça, né? Um fato chocante foi registrado na MA020, estrada que liga a Vargem Grande, a Nina Rodrigues. Uma jovem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de estupro e, por pouco, não acabou perdendo a vida. Após todo esse terror vivenciado, a jovem relatou o passo a passo desse crime. A jovem que trafegava neste local foi surpreendida por um indivíduo do sexo masculino que a empurrou da sua motocicleta e, posteriormente, a vítima evadiu-se pelo matagal. Foram momentos difíceis, né? Que eu passei ao sábado, quando eu voltava do serviço. Eu abstei uma moto quando eu estava voltando. Aí, não sei se essa moto estava parada ou estava vindo devagar, mas eu ultrapassei ela. No momento que eu ultrapassei, essa moto começou a me perseguir, até que conseguiu pegar na rabeta da minha moto. Foi quando eu perdi o controle da moto e acabei caindo. Ao levantar, um homem desceu da moto, a pessoa desceu da moto e segurou os meus pulsos, tentou me beijar, esfregou o corpo dele no meu. Só que não iria deixar, né? Claro, a gente teve uma luta corporal lá no momento e eu acabei caindo novamente. Ao cair, essa pessoa deitou por cima de mim e me asfixiou até eu perder o sentido. Não sei se ela pensou que eu tinha morrido, mas ela acabou me deixando lá no local, graças a Deus. Aí, quando eu voltei à consciência, pensei logo, estava com medo. Pensei que ele estivesse por lá ainda, me observando. Sei que eu, tão nervosa, adentrei dentro dos matos, caí em uma lagoa, mas consegui sair. E lá no mato eu observei que ele ficava, a pessoa ficava passando na rua novamente, porque eu conheci pelo farol da moto, que era azul. Ele ficava indo e voltando, até que ele parou. Quando ele parou, eu resolvi sair na estrada novamente, aí pra pedir socorro. Só que nem em uma moto, nem carro paravam, né? Aí até que um homem de mina mesmo parou e me socorreu. Foi quando eu liguei pro meu pai pra ir até o local. Eu estava muito nervosa. Meu pai foi. Qual é a sua ligação com o autor desse crime sexual? Até o dia do acontecimento, eu nem sabia da existência dessa pessoa. O que passou na sua cabeça no momento que você realizou a ultrapassagem? Lá no momento, quando a pessoa começou a me perseguir, eu fiquei logo com medo, nervosa. E só tentei escapar mesmo, porque ele começou a me perseguir. Só que por conta do nervosismo, não sei, eu acabei caindo dentro dos matos. Mas na hora eu fiquei com bastante medo e só estava tentando fugir mesmo, sair. Pra me salvar. Porque no momento a gente já sabe, no ato daquele, já sabe que ia ser um assalto. Eu na hora imaginei que seria um assalto. Nossa equipe tomou conhecimento, inclusive, que você está realizando acompanhamento psicológico desde que esse fato aconteceu. Portanto, acreditamos que isso é algo que perturba muito a sua mente e acreditamos que estar conversando com a gente nesse momento pode ser considerado também uma grande vitória. Sim, realmente é. Porque eu acredito que foi um verdadeiro milagre, né? Eu estar aqui hoje podendo realizar essa entrevista. Comecei o acompanhamento com a psicóloga hoje. Acho que vai ser muito bom pra mim, porque a noite, quando eu fecho meus olhos, quando eu tento, vou dormir e não consigo, parece que eu fico revivendo toda aquela situação novamente. Tá sendo muito difícil. Eu sinto medo, não consigo ficar na frente da minha casa sozinha, sair mais sozinha. Sempre tem que ter alguém acompanhado de mim. Não consigo mais andar de moto sozinha. Sempre agora estou dependendo. Minha irmã tem que me levar, meu pai. Porque devido ao medo, ao trauma, eu não estou conseguindo fazer quase nada. No momento que tudo isso aconteceu, ele disse algo pra você? Não, não disse nada. Ele só tentou mesmo me bebejar, mas não falou nada pra mim. Não trocou sequer uma palavra. Não trocou, não falou nada. E o que você tem a pedir às autoridades em relação a esse assunto? Eu e minha família queremos justiça, né? Porque só eu sei o que eu passei na mão desse indivíduo. E eu não quero mais... O meu desejo é que nenhuma outra mulher passe por isso. Porque foram momentos difíceis. E a gente fica com trauma. É complicado de falar. Nem eu sei o jeito que eu estou sentindo. Só sei que eu sinto muito, muito medo. E por isso eu e minha família pedimos justiça, né? Após o fato, algum familiar do autor entrou em contato com vocês? Não, nenhum. Ninguém entrou em contato. Mas vocês descobriram posteriormente onde reside o mesmo? Algumas pessoas descobriram através de estar divulgando a foto dele, mostrando as pessoas querem sempre olhar, né? Aí acabaram descobrindo. Só que eu mesma não sei. Então, é possível afirmar que a pessoa que está na foto, que está sendo divulgada nas redes sociais, é o autor desse fato que você está relatando para a gente? Eu creio que sim, né? Porque até agora está foragido. Ainda não está foragido, né? E não entrou em contato, não foi na delegacia sem justificar nada. E a principal prova é que deixou o celular dele lá no local e estava a foto na tela de bloqueio.